Olá, pessoinhas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mirene, moro aqui nos States, já tem mais de 11 anos e estou aqui para compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Eu sei que pode parecer meio clichê, né? Hoje em dia a maioria está compartilhando a vida com rede social, mas eu acho que tem lugar para todo mundo, né? O sol nasce para todo mundo. E para quem se identificar, eu agradeço. Já, se possível, deixa o like. Assim, eu sempre que eu vejo, isso desde sempre, sempre que eu assisto um vídeo, se eu acho que não foi ruim, não foi péssimo, não foi alguma coisa que realmente eu não gostei, eu dou um like, sabe? Eu não perco nada com isso. E eu acho que o que a gente faz para as outras pessoas, Deus dá em dobro para a gente. Então, eu espero que todos os likes que eu já dei até hoje, eu receba também, não vou dizer em dobro, mas em alguma proporção, eu já estou feliz, né? Não é que a gente faz as coisas só para receber, mas, de certa maneira, o universo transpira em seu favor quando você faz as coisas para as pessoas. Então, eu, pelo menos, sou desse tipo. Eu dou like, sim, nos vídeos e eu me inscrevo nos canais, sim. Só se for um canal que eu realmente não gosto, que é algo que não me interessa, mas se me chamou a atenção de alguma maneira, eu me inscrevo mesmo. Porque, primeiro, que eu estou ajudando outras pessoas, né? E, segundo, que sempre vai estar chegando para mim, como notificação ou como exemplos, né? Que o YouTube sempre manda para a gente, sugestões, desculpa a palavra, sugestões, sempre vai estar chegando sugestões de canais, de coisas que eu sei que me agradam de alguma maneira. Então, estou incomodada, parece que eu tinha passado brilho na minha boca, eu estou sentindo que está meio brilhando ao redor da minha boca, parece que eu comi manteiga. Mas, então, eu peço a vocês, quem puder e quiser, né? E quem sabe pensar dessa maneira que eu penso, mais ou menos, que deixe o like aí. E se alguma coisa que eu falo, que eu faço no meu dia a dia, ou nos meus vídeos, que você se reconheça nisso, ou que você ache um pouco interessante, né? Qual é a palavra, né? Se você se reconheça, que você se identifique. Eu peço que inscreva-se no meu canal, porque vai me dar uma força muito grande, né? Canalzinho pequeno, estamos começando e, além do mais, vai estar sempre chegando, né? Sugestão, notificação para você. Lembrando que é só apertar em todas para receber sempre as notificações. E é isso aí. Agora, voltando ao tema, como eu falei, meu nome é Mirene. Eu tenho 43 anos de idade. Moro aqui nos Estados Unidos, como eu falei, há mais de 11 anos. Não moro numa parte famosa. Acho que a maioria não conhece, ou nunca ouviu falar nesse estado aqui. Esse estado se chama Missouri, ou Missouri. As pessoas têm diferente pronúncia, né? Aqui o povo fala mais é Missouri. E eu moro numa cidade, aqui no estado de Missouri, que não é a capital. Porque a capital aqui se chama Jefferson City, né? Que é a cidade de Jefferson. E eu moro numa cidade de tamanho médio. Eu acredito que deve ter em torno de 300 mil habitantes. Não é uma cidade muito grande. Mas também não é muito pequena. Como vocês estão vendo, eu estou dirigindo, mas... Eu estou focada mais no... Na estrada, assim... Não está me atrapalhando a dirigir, realmente. E até porque eu estou numa rodovia, que aqui a gente fala highway. Então, é caminho reto. Não tem, assim, muita... Muita coisa. Não tem, tipo... Sinaleira, essas coisas. É mais tranquilo. E como o carro é de câmbio automático, que a maioria dos carros aqui são... Então, é mais tranquilo... É mais seguro para estar... Para estar falando no telefone ou até mesmo gravando um vídeo. Então... Eu acho, assim... Como eu falei, pode parecer clichê, que hoje em dia todo mundo quer compartilhar a sua vida, né? Muita gente não tem saco para isso, eu entendo. Mas, por outro lado, eu acho que pessoas que se identificam com a minha situação, que, às vezes, estão aqui também, ou estão em outros países E querem saber um pouco como é que é aqui, como é que é a região centro-oeste dos Estados Unidos, né? Porque aqui eles falam Midwest. Então... Ou pessoas que estão no Brasil e têm curiosidade de saber como é aqui. Porque quando eu estava no Brasil, eu tinha muita curiosidade de saber como era aqui nos Estados Unidos ou em outros países. Eu sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de culturas diferentes, eu gosto de... Eu sou curiosa, eu gosto das coisas, entendeu? Eu gosto, eu nasci para isso. Então... Essa é mais ou menos a minha história. Eu sou nascida e criada na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Acho que deu para, talvez, sentir um pouco do meu sotaque, né? E... Morei um tempinho no interior de Goiás, para onde meus pais mudaram. Mas... Estou aí nessa vida de América já há todo esse tempo, né? Eu... Eu posso falar que... Para quem nunca saiu do Brasil, ou para quem nunca saiu da sua cidade... Eu posso falar na minha opinião... Porque cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Cada pessoa que vai para fora do Brasil tem uma experiência diferente. Cada um é uma história, cada um é uma vida. Então, o que eu vivi, a minha opinião, pode ser totalmente diferente de outras pessoas que estão aqui. A minha sorte, a minha história, provavelmente é totalmente diferente de outras pessoas. Ou, em alguns sentidos, pode ser igual. Mas, assim, pelo menos, na minha concepção, eu falo que viver fora é bem difícil. É bem difícil mesmo. Não é para qualquer um. Não é que eu estou falando... Ah, eu sou a... A bambambã. Não é isso que eu estou querendo falar. Ou quem está aqui é bambambã. Não é isso, não. O que eu estou querendo dizer é que não é para qualquer um. No sentido, assim... Realmente, não é qualquer um que vai aguentar... Estar fora. Longe da sua família. É uma dor grande você estar longe de todo mundo, dos seus amigos, da sua família, dos seus conhecidos, da sua cidade, do seu país, da sua comida, do seu animal de estimação, que talvez você deixou, da... sei lá, da fazenda, dos lugares que você frequentava. Não é fácil mesmo, gente. É um preço bem alto. Mas... Talvez para quem nunca teve essa experiência, fica a pergunta... Então, para que pagar um preço tão alto? É, ao contrário do que muita gente pensa... Esse preço alto não é pago assim, com fortuna não, porque eu até hoje não descobri nem consegui essa fortuna que muitos pensam ou que muitos até conseguem. A minha sorte foi diferente aqui. A minha vida sempre foi muito sofrida. A minha vida sempre foi muito sofrida. Assim, não estou dramatizando, mas eu não encontrei nenhuma facilidade até hoje. E... É claro, igual eu falei, cada um tem uma história. Tem gente que chega aqui... Desculpa o barulho, gente. Tem um caminhão ultrapassando. É... Ao contrário de outras pessoas que têm muita sorte, que às vezes chegaram na tranquilidade, que às vezes chegou e já tinha parentes, amigos para ajudar... Ou que tinha... Ou que tinha talvez... Já chegou legal no país, com documentos, ou já veio com marido rico aqui, ou chegou aqui e conseguiu um marido rico. Enfim... Olha, tem muita gente que dá essa sorte, né? De conseguir documento, de conseguir marido ou esposa rica, ou... Ou já vem com tudo estruturado, já vem com trabalho na sua área, vai trabalhar legalmente. Olha, tem gente sim, não vou dizer... Tem! Tem gente sim. Eu acho que até tem muita gente que consegue, mas... Eu acredito que a maioria vem na raça mesmo, viu? Não só aqui, como eu acredito que em qualquer outro país, né? Fora do Brasil, na Europa, sei lá, no Japão. Esses países que supostamente são mais desenvolvidos. Mas então, gente... Esse é um videozinho, tipo, inicial, introdução. Então... Eu não vou mentir. Como eu falei, eu sou uma mera iniciante, né? Nesse aspecto, e... Eu acho que... Tudo na vida, se a gente não tentar, né? A gente não tem a possibilidade de conseguir. E se não conseguir, sucesso. Pelo menos a gente tentou, e eu acho que isso já é uma vitória, né? É pra poucos. É tentar as coisas na vida, né? E da minha parte, o que eu... O que eu ofereço nos meus vídeos, seja em YouTube ou qualquer outra rede social, é ser quem eu realmente sou, sabe? Sem... Falsidade, sem... Vida maquiada, sabe? Meu... Tchau, tchau. Tchau, tchau.